Atenção motoristas, o DENIT anunciou a instalação de novos equipamentos redutores de velocidade em três rodovias federais aqui do Rio Grande do Norte. Saiba quais. De acordo com o Departamento de Infraestrutura de Trânsito, os novos radares vão ser instalados em trechos de três rodovias que cortam o estado, nas BR-101, 110 e 304. O objetivo da ação é garantir o controle de velocidade em locais considerados de alta criticidade. Em Mossoró, quatro pontos vão ganhar novos radares. Na BR-110, a instalação vai ser no quilômetro 46, próximo à Avenida Leste-Oeste. A velocidade permitida vai ser de 50 km por hora. Já na BR-304, os equipamentos vão estar no quilômetro 24, que dá acesso a Atibal, com velocidade de 60 km por hora. No quilômetro 35, na rotatória do Hotel Termas, com velocidade máxima de 60 km por hora. E próximo ao viaduto da saída para Natal, no quilômetro 47, com velocidade permitida de 50 km por hora. De acordo com o DENIT, os novos equipamentos devem começar a funcionar após cumpridas as etapas de instalação, que começam nesta sexta-feira, dia 17, e seguem até o dia 27 de setembro.